Faça um favor, porque o Ivan vai apresentar que é a lenda viva do reggae da Jamaica pra Teresina. Ivan, bom dia. Até pra pronunciar o nome do homem aí, rapaz. Bom dia, bom dia. Fala aí, bom dia, sim. Exatamente. Não poderia ser diferente todos os cantores internacionais de reggae que passam aqui no Brasil e passam por Teresina sempre e sempre podem vir. Chama ele, rapaz. Como é que é? Oros Martin. Oros Martin. Oros. Agora eu vou passar aqui. Aqui tem o nosso querido Rubinho Star. O Rubinho Star. Bruno, Fringos Sá de Canoa Quebrada, marcando presença. Um argentino que adotou o Brasil e hoje em dia. E ali o Chico Neto dispensa apresentações. Orson. Martin, Girls and Blunt. Viva Brasil. Viva Brasil. Sim, mano. Obrigado, obrigado. Aí você pode ficar à vontade porque o nosso tradutor tá aqui internacional. Ah, o showzão amanhã, não é isso? Showzão aí do Horace Marte pela primeira vez em Teresina. já tá na área direto da Jamaica, no Clube do Marquês. Pra reunir mais ou menos assim, vocês imaginam a expectativa de reunir 5 mil, 10 mil, quantas pessoas? A expectativa. Venda máxima, garanta logo seu ingresso antecipado. Ora-se Marte direto da Jamaica em Teresina. O que ele acha das meninas daqui? Sim, mano. Como você acha das meninas no Brasil? Por que você acha das meninas? Manda um abraço para todas as garotas. Manda um abraço para todas as garotas. Vê? Essa moça aí, vai. Quer saber o que ele diz dela? Vê? Beleza. Beleza. Ele diz que eu sou beleza mediana. Pergunte-se na avaliação dele, eu sou uma mulher bonita ou não. Beautiful. Beautiful. Muito bonita. Best one, Brasilian girl. Vamos cantar. Vamos cantar. Olha aí, gente. Olha lá, a nossa parte. Direto da Jamaica em Teresina. Olha lá, a nossa parte. Reggae coladinha, hein? I love my girl, she is so sweet. Showzão amanhã aí, Teresina. It's my song, and it's like red. I love my girl, she is so sweet. Oh, Sonia, I love, I love. That is the reason why I cry Until I find the one I love so much So young. I love my girl. I love my girl. I love my girl. I love my girl, she is so sweet.